E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil. Gente, esse negócio tá de doido. Rede social, passando aqui embaixo, manda crítica, sugestão, material pra gente comentar. Dá joinha nessa bagaça. Compartilha, gente. Ajuda a divulgar esse material. Rapaz, essa política brasileira tá um negócio de doido. O Brasil está realmente virado de ponta cabeça. E o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, rapaz. Porque, olha só, deixa eu, sem maiores delongas, compartilhar meu WhatsApp com você. Aliás, perdão, o WhatsApp, essa notícia veio pelo WhatsApp. Mas o que eu quero compartilhar é a tela da notícia. Depoimento vem à tona e revela denúncia gravíssima feita por servidor demitido a mando de Moraes. Deixa eu ler pra vocês aqui rapidinho essa notícia. Aqui é o prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Que prédiozinho imponente, viu? A gente já já fala sobre isso também. Mas olha só, deixa eu ler rapidinho aqui. O servidor Alexandre Gomes Machado, demitido nesta quarta-feira do Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela coordenação do pool de emissoras de rádio para a divulgação da propaganda eleitoral, alega que alertou os seus superiores desde 2018 sobre os problemas de fiscalização. Alexandre reclama que hoje foi conduzido por seguranças para fora do tribunal e teve o seu crachá recolhido. Servidor alega que vem informando reentradamente o TSE de falhas na fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita. Mais uma bomba surge no atual pleito. Isso é lamentável, é verdade. E aqui está o termo de declaração que ele fez, né? Ele registrou a ocorrência na Polícia Federal de Brasília. Eu não vou ler aqui o termo de declaração todinho, mas ele diz o seguinte, que especificamente na data de hoje, o declarante na condição de coordenador do pool de emissoras do TSE recebeu o e-mail emitido pela emissora de rádio JM Online, no qual a rádio admitiu que dos dias 7 a 10 de outubro havia deixado de repassar em sua programação 100 inserções da coligação pelo bem do Brasil referente ao candidato Jair Bolsonaro. O declarante comunicou o fato para Ludmilla Boudo Maluf, chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE. O presidente do TSE é o senhor Alexandre de Moraes, esse que está aqui nesse detalhe. E aí agora tem uma notícia ainda, dizendo o seguinte, Urgente, Alexandre manda exonerar servidor responsivo, Alexandre não, Moraes aqui, né? Porque os dois são Alexandres. Servidor responsável por inserções da propaganda eleitoral. Aqui o nosso amigo, cabeça desprovida de pelos. O servidor Alexandre Gomes Machado, assessor do gabinete da Secretaria Judiciária, da Secretaria-Geral da presidência do TSE, é tanta secretaria que vão te votar, viu? Acaba de ser exonerado. O servidor exercia a função de coordenador do pool de emissoras, sendo responsável pelo recebimento dos arquivos com as peças publicitárias e sua disponibilização no sistema eletrônico do TSE para que fossem baixadas pelas emissoras de rádio e TV. A exoneração corrobora a denúncia. A atitude parece que dá plena razão à campanha do presidente Jair Bolsonaro. Resta saber como fica o gigantesco prejuízo eleitoral sofrido pelo presidente da república. Gente, o negócio é doido. O negócio é realmente doido, muito, muito doido. Olha só. O TSE deu versões diferentes, de acordo com o que eu ouvi durante o dia de hoje, e isso é lamentável. Aquela manhã saiu uma nota do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o servidor tinha sido exonerado por um rearranjo da casa, uma reorganização, o que é realmente muito estranho, faltando apenas quatro, cinco dias para a eleição, menos disso. E aí o Tribunal Superior Eleitoral resolve fazer uma arrumação na casa? Um rearranjo? Isso não cola. Essa é a história da carochinha. Vamos combinar. Se é que isso é verdade mesmo, porque é tanta notícia falsa, cara. Mas o que eu escutei hoje numa rádio aí do Brasil é que a primeira versão do Tribunal Superior Eleitoral tinha sido essa, de que ele tinha sido exonerado para que uma reorganização da casa fosse feita. Não faz o menor sentido. E aí a coisa complica quando na parte da tarde vem outra versão, totalmente diferente, dizendo que esse servidor foi exonerado porque ele estava envolvido em denúncias de assédio moral. Aí eu fico assim, caramba! Caramba! E outra coisa. Segundo o que foi divulgado, e aí que o nó se aperta mais, esse mesmo servidor que foi demitido, que foi exonerado de acordo com o TSE na sua segunda versão, foi por causa de assédio moral, também fazia parte de um comitê, de um grupo de funcionários do servidor, do tribunal, perdão, que era responsável para combater o que, gente? A assédio moral. Aí eu que eu digo, caraca, bicho, não tem pé nem cabeça essa história. Quer dizer, eu queria saber duas coisas. Primeiro, por que tem versões diferentes dessa história? Quem inventa a versão diferente da história está mentindo. É simples assim. É extremamente simples. E aí a pergunta é também, qual é a versão verdadeira? Porque de acordo com a denúncia desse servidor que foi exonerado, 30 minutos depois que ele comunicou o fato a mulher que está juntinho lá do gabinete do presidente do TSE, ele foi mandado embora de uma forma extremamente absurda. Seguranças o conduziram para fora do prédio e pediram o crachá dele de volta. Dá o crachá, dá. Bora, 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 cê tá fora. Bora, bora. Capa o gato, como dizia no Ceará. Rafa, 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 vai embora. Quer dizer, isso é algo muito doido. Muito louco. E aí, outra coisa. A segunda versão é pior ainda. Ele foi afastado porque estava envolvido em assédio moral. Quer dizer que ele não foi ouvido, ele não teve direito de se defender, ele sequer foi ouvido. É isso, Alexandre. Alexandre Grande. Alexandre, o Grande. É isso que você chama de justiça? Cadê ele? Vou chamar ele aqui de novo. Alexandre, o Grande. É isso que você chama de justiça? O cara que é servidor do... É um funcionário público federal, é servidor do... Do TRE, a serviço do TSE. Enfim, que confusão, cara. Que confusão. E aí, a versão que sai, a última versão... Vamos esperar para ver se amanhã tem outra, né? A última versão que sai, talvez até hoje ainda tenha outra. A versão que sai, não é? É que o servidor foi afastado porque estava envolvido em assédio moral. E o afastamento, assim, foi sumário. Foi instantâneo. Sem que ele sequer pudesse se defender. Sem que ele sequer pudesse dizer a versão dele dos fatos. Isso não tem o menor cabimento. Isso não me cheira. Justiça de forma alguma. Pelo contrário. Isso é injustiça. E aí, agora eu fico pensando, bicho. Cadê esses outros membros do STF? Da Suprema Corte. Uma coisa que eu já acho estranha é esse TSE ser composto por uma porção, né? Uma parte dessa composição do TSE é feita de pessoas que são também ministros do STF. Quer dizer, se você for recorrer do TSE para o STF, você já está aí pelo menos três votos, né? Dependendo dos votos, desses elementos que votaram quando estavam no TSE. É porque assim, eles votam no TSE e aí você recorre para o STF, aí eles saem do TSE e vão para o STF para analisar o seu recurso. Sendo que eles já votaram lá atrás. Quer dizer, que palhaçada é essa? O negócio é tão esculhambado. Esse país é muito bagunçado, rapaz. O que é isso? Tem que acabar com... Fazer tudo de novo. Essa estrutura está toda equivocada. Primeiro, para que uma justiça eleitoral? Isso é uma aberração. Como é que os países desenvolvidos do mundo, como o Canadá, a Inglaterra, os Estados Unidos, Austrália, Japão... Por que é que eles funcionam bem melhor do que o Brasil sem justiça eleitoral? Você já imaginou quanto é que custa essa justiça eleitoral? Essa montanha de estrutura que tem gigantesca? E outra coisa. O TSE, ele ao mesmo tempo organiza as eleições. Ele recebe as queixas, as reclamações de algum candidato que possível as tenha. E eles vão lá sentar para analisar essas queixas, sendo que eles foram os que organizaram o negócio. Então, se você reclamar contra o negócio que eles organizaram, eles vão analisar e dizer, não, está tudo certo. A gente organizou e está certo. Não tem nem o que reclamar. E aí você vai para o STF, como eu falei. Uma parte dos membros do STF já decidiu lá atrás no TSE. Que confusão. Que confusão, gente. Para não falar do custo que você paga. Por isso que você, brasileiro, paga três, quatro, cinco vezes, dez vezes mais pelo mesmo produto que a gente compra aqui fora do Brasil. É um absurdo, gente. É uma loucura. Não tem cabimento. Não tem explicação lógica, plausível para isso. E aí agora você tem a Suprema Corte Eleitoral do país inventando versões diferentes, se envolvendo numa denúncia horrorosa. E essa estrutura gigantesca, eles são contratados com o objetivo único de ter certeza de que as eleições no Brasil são limpas, são honestas, são eleições realmente que se pode confiar. Mas aí, olha, você tem entre os quadros do negócio esse camarada aqui. Eu vou me repetir, bicho, mas eu vou botar isso aqui até... ... ... ... ... ... Quer dizer, o negócio está tão esculhambado que o cara que leva tapinha na bochecha do candidato Lula participa dos julgamentos onde o candidato Lula tem interesse essencial. Faz uma pesquisa aí, vê quantas ações, quantas questões que o Lula levou para o TSE que foi deferido, ou seja, foi concordado, foi aceito, e quantas o deputado Bolsonaro levou, o presidente Bolsonaro levou e que não foram aceitas. E aí você vem dizer assim, não, mas é porque o que o Bolsonaro levou não tem cabimento. Não, não é por isso não. É por isso aqui, ó. É isso aí. Isso aí explica o porquê de todas as questões. E aí tem centenas de inserções que deveriam ter saído e que não saíram e agora está aí. A gente está vendo aí o funcionário, o TSE, denunciando isso. E ao invés de apurar a questão, a presidência do TSE simplesmente demite o cara. Quero saber o que que passa na cabeça desse homem aqui. O que que se passa nessa cabeça? O que que se passa? Quero saber também o que que está acontecendo com os senadores desse país. Onde vocês estão? Onde está o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que empurrou com a barriga, que botou tudo quanto foi de impedimento para que esses ministros que estão rasgando a Constituição fossem chamados na responsabilidade. O que que está faltando, Rodrigo? Você quer ver mesmo o derramamento de sangue nesse país? É isso? Você quer ver mesmo a população revoltada? É isso que você está querendo ver? O que vai acontecer, rapaz? Não se engane. Vai acontecer. Estão querendo fraudar uma eleição para forçar goela abaixo do povo brasileiro um descondenado. Um homem que fraudou o país e roubou essa nação. Ele não foi inocentado em coisa nenhuma. O processo dele foi cancelado para começar tudo de novo, mas o mérito da questão não foi nunca discutido. Isso é um absurdo. Acorda, Brasil! Caramba! é um absurdo. E aí Obrigado.